Olá pessoal, hoje eu fiz um vídeo especial aí para falar para vocês sobre o projeto Apoia-se Harmonia e Canto. Bom, esse projeto surgiu pela necessidade dos próprios alunos aí que são inscritos no nosso canal. Toda semana eu recebo e-mails, eu recebo comentários aqui nas nossas aulas, nos nossos vídeos, de pessoas pedindo para a gente postar mais aulas, em mais quantidade e com os temas mais variados. Pedem música, pedem aulas teóricas, aulas práticas sobre ritmo, sobre harmonia, pedem playbacks. Para atender um pouco a esse pedido, eu desenvolvi esse projeto chamado Apoia-se Harmonia e Canto. Como que ele funciona? Você pode ser um apoiador de duas formas. Primeiro, doando R$ 5,00 por mês. Segundo, doando R$ 10,00 por mês. Qual é a diferença? Bom, antes de eu falar sobre o tipo de apoiador e as recompensas que você vai receber, eu quero falar para você que essa plataforma, ela é super conhecida já. Ela é uma plataforma super segura, então os seus dados estão em sigilo absoluto e super bem protegidos, ok? Então vamos falar sobre o tipo de apoiador que você pode ser. Se você nos apoiar com R$ 5,00, R$ 5,00 ou R$ 10,00, você pode pagar no cartão ou no boleto. Você que escolhe a forma. E esse valor você vai pagar mensalmente, ou R$ 5,00 ou R$ 10,00, ok? Bom, se você for um apoiador que vai doar R$ 5,00 por mês para a gente, você vai receber semanalmente no seu e-mail uma cifra e uma partitura de qualquer música postada aqui no nosso canal, ok? A segunda recompensa que você vai receber, você pode escolher um playback por semana de qualquer música postada aqui no nosso canal também e eu vou enviar para você por e-mail. A terceira recompensa que você vai receber é uma apostila de teoria e leitura em PDF que eu vou enviar para o seu e-mail, ok? Agora, se você quer um pouco mais, você quer nos ajudar com R$ 10,00, você vai receber essas três recompensas que eu já citei e mais uma ainda. Você vai fazer parte de um grupo fechado no Facebook onde você terá acesso a videoaulas exclusivas para os apoiadores, ok? Essa é uma forma que eu achei de você nos abençoar e ainda nos ajudar a continuar abençoando a sua vida e a vida de outras pessoas através de aulas gratuitas. E ainda vai ter acesso a materiais exclusivos para os apoiadores. Contamos com o seu apoio para que juntos possamos fazer um canal maior e melhor. Qualquer dúvida sobre o projeto, deixe aqui nos comentários a sua pergunta ou me mande um e-mail no endereço que eu vou deixar aqui para você. Deus abençoe a sua vida.